Durante a manhã de hoje, pais, professores e crianças com síndrome de Down participaram de uma ação de panfletagem na Praça Barão, que teve como objetivo a conscientização, o fim do preconceito e a inclusão. A finalidade é conscientizar a população que um portador de Down pode ter uma vida comum como qualquer outra pessoa, namorar, casar, inclusive em alguns casos até ter filhos. Então a finalidade é essa, a inclusão social. A professora Rosa destacou algumas parcerias que foram concretizadas e também falou dos eventos que acontecem nos próximos dias. Nós fechamos aí uma parceria com outras instituições, inclusive a PAI, a PAI, Serem e o município. Então assim, é o momento da gente se unir contra o preconceito e conscientização. Nós temos uma programação aí até extensa pela semana. Hoje nós iniciamos aqui com a panfletagem aqui na Praça Barão, são panfletos de conscientização. Amanhã nós temos um evento no Heteros Untine, que vai estar reunindo os alunos da rede, alunos do Serem e alunos da PAI, colocando em pauta as possibilidades e habilidades desses alunos com a síndrome. Quinta-feira também é um dia muito especial, é um dia que nós vamos estar recebendo aqui em Araras, dois palestrantes, né, o Leonardo Gotijo e seu irmão, que é a síndrome de Idal. Nós vamos fazer esse evento lá na Associação Atlético-Ararense, né, para todos os professores da rede. Na sexta-feira também a gente faz aí um evento lá no CEL, também um cinema para os alunos com síndrome de Idal. Segunda-feira nós fazemos um encerramento, que seria a moção de congratulações lá na Câmara Municipal.